Na porta de uma bodega largado daquele jeitão Cadeira amarela, camisa no ombro, cigarro na orelha e um copo na mão Não olhe de canto de olho julgando esse cidadão Quem nunca perdeu o amor e chorou Que atire o primeiro litrão Onde está meu amor? Está pendurada na boca de outro caboclo Está amando o outro corpo do jeitinho que a gente fez Essa bandida rouba o coração da cama Gêmea em alta e diz que ama, depois se esquece de vez Está pendurada na boca de outro caboclo Está amando o outro corpo do jeitinho que a gente fez Essa bandida rouba o coração da cama Gêmea em alta e diz que ama, depois se esquece de vez Aô, vontade de arrastar o chifre no chão, sou Vai rasgando que nós vai costurar Na porta de uma bodega largado daquele jeitão Cadeira amarela, cadeira amarela, camisa no ombro, cigarro na orelha e um copo na mão Não olhe de canto de olho julgando esse cidadão Quem nunca perdeu o amor e chorou Que atire o primeiro litrão Onde está meu amor? Está pendurada na boca de outro caboclo Está amando o outro corpo do jeitinho que a gente fez Essa bandida rouba o coração da cama Gêmea em alta e diz que ama, depois se esquece de vez Está pendurada na boca de outro caboclo Está amando o outro corpo do jeitinho que a gente fez Essa bandida rouba o coração da cama Gêmea em alta e diz que ama, depois se esquece de vez Está pendurada na boca de outro caboclo Está amando o outro corpo do jeitinho que a gente fez Essa bandida rouba o coração da cama Gêmea em alta e diz que ama, depois se esquece de vez Outra e diz que ama, depois se esquece de vez